Eita, entrou o belga do capa, corre! Entrou! Hã? Eita parceiro! Aê família, é o seguinte, são agora 8h37 da manhã A gente acordou 7h30 porque o Free Fire ia sair de manutenção 8h da manhã E ia atualizar, a gente acordou, esperou, pá Não tava atualizando Não, não tava Deu 8h da manhã e não atualizava, pensei que era só comigo, mas não era Sempre numa atrasadinha E agora eu consegui entrar Lançamos uma bola, lançamos uma brava E desculpa aí pela voz de... De taguara rachada De taguara rachada que eu tô, é porque eu tô meio gripado, família De animal O que é isso? Tá querendo arrastar aqui, então É o seguinte pra mim, ó Acabei de entrar no Free Fire e não vi nenhuma novidade ainda Só vi que atualizou, chamei o tãozão aqui, ó Tranquilo Recarregue pela incubadora A incubadora acho que não trocou aí É, também acho que não Aí, ó, o bagulho da... A loja de graça, a loja de novo Aí, o que é bom, hein? Gire sua sorte Já tá tranquilo Ah, o maçinha já tá de neve Ano passado, eu lembro que ela de ano passado Essa atualização veio os dinossauros, tá ligado? Ah, nossa, saudade Aí, eu lancei a pancada, sim Eu lancei a pancada Deixa eu ver, ó Deixa eu ver as novidades Tem, cadê? Será que tem o novo mapa já? Aí, ó, vamos ver Ó, mudou Já tá igual o que tava no servidor avançado Sim, sim, sim Só que o novo mapa não veio ainda O Golden Squad tá pra sempre Novidade nova O que mais tá tendo? Tá tendo o bagulho da bola de neve Tranquilão Esse francotirador é o quê? Deve ser só sniper, eu acho É só sniper? Não sei Esse aí eu não tinha visto, não Deixa eu ver aqui, ó Esse aí eu não tinha visto, não Abri Já tá aberto o negócio aqui É o seguinte O novo mapa não veio ainda Porque a gente conversou com os caras da galera Eles falaram que tá muito bugado ainda Realmente tava muito bugadão Tipo, só de abrir o scope nas armas lá Você já via que... Tá ruim Que tava bugado Então eu acho que vai vir depois, tá ligado? É, os caras devem ter deixado pra corrigir mais coisa aí Mas, na moral Eu tinha a minha opinião sobre o novo mapa Que eu tinha curtido, mano Eu tinha curtido Eu achei o mapa da hora Só que, mano Eu prefiro que ele venha quando estiver pronto Do que bugadão assim Pra ficar dando problema, tá ligado? Sim, sim, sim Será que a ranqueada vai ter um novo mapa também? É Eu sei, né, Belga do capo? Eu tô com sono ainda, família Me desculpem, já deixa o like aí Pra gente tá acordando nessa hora Que dedicação pra mostrar em primeira mão pra vocês aí Tá ligado? Ó, já tá tudo baixado Deixa eu baixar Já tá baixadão Faz o baixadão aí, Belga do capo Ó, vamos ver Vamos ver a loja Essa novidade, mano Vamos ver Vamos ver o que que tem de novo aí Ó, promoção? Eita, essa aqui não tinha, ó Ah, bagulho do biscoito Tudo que eu não tinha eu vou comprar, vai Deixa eu ver Deixa eu ver Dá pra gastar com o pão Ah, quer gastar com o pão, né? Ó, essa aqui não tinha também, né? Vai feia, hein? É feia, hein? Mas beleza Ah, essa aqui Ah, essa aqui Ah, essa aqui Essa aqui eu já tinha visto antes uma vez Mas essa aí tá pancada, velho Ó, um terninho preto, hein? Ó, 0V tem que ver um terno também Que tu vem no prêmio lá em esporte Sim, sim, sim Passou o jurado, né? Tô um terninho, né? Esse que eu vou comprar também Que eu vou falar Ah, eu vou lançar a boa Que isso? Bagulho de bônus ainda? Mas eu já tenho as suas cartas Nossa Mano, quase que eu ia comprar esse negócio aqui Só porque tava mais barato, velho É, sim, sim Aí eu lembrei que eu já tenho Ó, mas na moral A atualização atualizou sim, pá Mas não saiu muita coisa, velho Deixa eu ver se tem uma Os bagulhos de servidor avançado Papo, não tem nada, mano Você tá percebendo isso aí? Não tá tendo, não De personagem novo Cadê os personagens? Cadê, cadê? Eu quero ver, cadê Cadê? Vai em personagem pra ver se lançaram a boa Ó, já tem quatro habilidades Ah, pelo menos isso, né? Ô, mano, será que dá pra pôr a dual lock? Pera, deixa eu comprar Tem ouro, tem Ah, vamos ver, vamos ver E aqui, ó, clica Dá pra lançar a boa? Não dá pra usar a dual lock ainda Ah, então você comprou a tonça daí Mano, eu tenho que equipar o lock, velho Como que eu troco o personagem agora? Mudaram aqui Mudaram, aí, ó Tá igual o servidor avançado Ó, agora, mano Com quatro habilidades O bagulho vai ficar loucão, velho Na moral, já dá pra fazer meu combo aqui, ó A lock, Kelly, Hayatão Eu pego, ó Compro mais uma aqui É, vai lançar qual? E eu lanço Eu não sei o que eu lanço agora Qual de braba você vai lançar? Dá pra lançar, ó Deixa eu ver Dá pra lançar o clapa Dá pra lançar o clapa da moquina Ah, dá pra lançar a paloma A paloma, a paloma Sim, vai lançar alguma aí, então Mas, na moral, véi Eu me decepcionei demais Com a centralização até agora Porque não tem os personagens novos até agora Parece, ó Cadê os personagens novos? Ah, é verdade, cadê? Mapa novo não veio que tá bugado Beleza, personagem, cadê? Que mais que tem? Arma nova Provavelmente não sei se tem também Olha os personagens Ah, tem já Dá pra comprar? Dá pra comprar? Ah, dá pra comprar Ah, o personagem já tem, ó Deixa eu ver Então compra já Tá, essa daí não é nova não, doido É nova sim, ué Não, é do colete que vai recuperando Ah, não, não é nova não Cadê os outros? Cadê os outros, Belga do Capa? Cadê os outros? Não, é nova não, é verdade Nem o personagem veio, véi Que que é isso, mano? Calma aí, deixa eu clicar aqui de novo pra ver, ó Que que é isso, garina? Aí, ó Não, a Shani não é nova Eu não tinha Shani? Você nem tinha Shani, Belga do Capa? É essa aqui Vê se dá pra comprar, pelo menos Ah, nem tem, mano Nem tem, véi Bom, na moral, família É sério, família Aqui, ó O Belga do Capa aqui tá dentro do sino, véi Nós acordou sete Que hora que nós acordou, véi? Podia ter mais coisa, né, véi? Deixa eu ver Deixa eu ver Porque os resbete Ah, tá Vem o Ourinho, né O Ourinho O Ouro Royale, véi Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver o Dima aí Vê o Dima Vê o Dima Deixa eu ver Dima, Dima não tem nada É, mas também, véi Era pra ter Oxi, trocou tempo Era pra ter vindo mais coisa aí, né, doidão? Tá 15 dias isso aqui? Eita, tá 15 dias Ontem tava um dia só? É, então lançaram a boa, assim, né, véi Ah, essa aqui já tinha E já tava tranquilo E incubador Mano, eu vou ganhar essa pagoa aqui, quer ver, ó É, né Tem que lançar a nossa boa Ah, Belga não capa mesmo, hein Mudou mesmo, hein, doidão Tá, mano, só tenho que ganhar esse negócio rapidão aqui, véi Porque a única coisa que vem nessa atualização é um pouco do Ouro Royale, né, Belga? Cadê teu ouro, Belga? Não tem ouro Não tem ouro, não, véi Não tem ouro, não, nem consegue a skin ainda Ah, nem vou conseguir essa skin aqui, mas Mano, todo dia tem um giro grátis, eu consegui um giro grátis, véi Eu vou abrir uma partidinha aqui pra lançar a boa, mano Vai nesse Franco aí, vai nesse Franco pra ver qual é que é Cadê? Franco, franco atirador, quero ver como é que é E o maior treinamento, o maior treinamento, verdade Tinha da ilha de treinamento aqui, tá tendo? Não tá tendo também aí, família Não tá tendo também, véi Não, eu acho que essa atualização aqui devia, tipo Vim, né? Vim tudo Devia vir as paradas, tá ligado? É, então Vamos ver se o banco de franco atirador, como é que é Ah, o Rudy mudou, o Rudy mudou, dá pra ver já O Rudy mudou, o Rudy mudou O mapa veio? Não veio Tá até travando um pouco, véi Nossa, tá travando, mano É, então O mapa veio? Não veio O banco de, como que é? De atiração Como que é o nome daquele negócio lá? O campo de treino O campo de treinamento também não veio Também não veio os personagens Vai vir picotado os bagulhos, certeza Na atualização vem igual No servidor avançado vem tudo Mas na atualização vem vindo picotadão, véi Ah, o Dano tá diferente, o Hitmarker, ó Ah, pode par, né? O Dano tá diferente Oh, tiraram a Loki e agora colocaram a neve e veio A neve e veio, ó É, a neve e veio É que a neve, sabe por quê? Vem? Porque a estação do ano, aí sempre vem Ah, aí sempre vem, é Agora as novidades O Belga do Capa tá querendo cobertar a Garena, né, Belga do Capa? Não, eu só tô comentando Eu não vou fazer o quê? Não veio as paradas Eu não vou fazer o quê? Eu vou me revoltar aqui, família Isso é verdade, né? Isso é verdade Esse pouco de fã que eu tiro a dor, qual é que é? Deixa eu ver Vai na cloak, vai na cloak É, o bagulho é diminuído Deixa eu pôr o dois pône aqui que senão não vou ouvir nada É, né? Melhor senão não lançar sua boa completa, né? Vamos ver, vamos ver qual é que é Oi, meu Rúdio, você viu que tá diferente, véi Eu não consigo mudar E vai ver qual é que é, vai ver qual é Deixa eu ver se a pessoa está igual Vai ver, vai ver qual é que é Hoje o Belga do Capa vai tomar na tampeta Por quê? Ah, não sei, ué Você tá querendo lançar sua boa só, Belga? Eu só tô querendo lançar sua boa Eu acho que você quer lançar minha boa, véi Ah, você que tá só dessas aí Eu acho que é só sniper aqui, mano É só sniper, franco atirador, só sniper, sei lá Se for, você já lança sua boa rapidinho aí E vê no... sei lá o que você vai fazer, Belga O que você vai fazer, Belga? Vamos sair, oxe, olha, a neve não veio ainda Não veio aí também É, porque vai ver a modo exclusivo, né? Então... Não, eu vou entrar numa... Depois que eu lança No álbum normal, vamos ver como é que é, véi É, lança com a boa só Deixa eu ver Deixa eu ver esse aqui Vamos ver Que hoje é 0-6, é tapa um crime Aí, ó Mas o bagulho é doidão Mano, meu HUD não tá igual eu uso normalmente É, não tá normal Mas aí você lança sua boa, né? Aí Oxe, ah Essa sarminha aí, doidão Ah É, só ela, Belga Só ela, mano Aí, ó, aí, ó Só ela Só o subidão de capa Que o Belga vai lançar Vai Vou lançar sua boa aí Vê no mapa normal mesmo Que não já tá ligado Que é com essa arma aí, galera Tinha saído do jogo aí Nas partidas normais E tem no Contra Squad Que agora tá pra sempre Que isso aí é a novidade que ficou mesmo O Contra Squad tá pra sempre E tem uma arma nova Que é aquela Tipo um canhão de mão Opa Eita, passeio Ai, mataram o humano, mataram o humano Qual que é o nome daquilo? Ai, meu kit, velho Já era, já era Eu ia rodar um kit aqui, mano Mas como é Isso aqui é só a nova arma aqui A nova arma não A GC15, tranquilo Sim, sim, sim Aí, rapaz Dá uma parada que eu vi Que saiu essa skinzinha aqui Pra trocar por fragmento que você tem Ou seja, você vem aqui nos tokens Papum, ó Essa skinzinha nova Então, ó Sim, sim, sim É uma novidade que eu acabei de descobrir aqui É, que a gente acabou de descobrir A skinzinha boa, né? Boa, mas tranquilo É, mas que é boa Mas, tipo, tranquilo Não é nenhum nada demais Nada demais mesmo Nada demais Aí, galera Entramos no Contra Squad Porque lançou a arma nova nesse modo Que é a Desert Eagle Pra quem não sabe, família Essa arma aqui é uma arma muito famosa Tem em vários jogos E no começo do Free Fire E tinha ela já Eu lembro que tinha ela Sim, sim Ela voltou Porque quando a gente começou a jogar Tinha ela Que, na verdade, eu acho que era no lugar Daquela pistola com mira, sabe? Aham, era no lugar dela Porque a M500 veio depois Sim, sim Só que aí tiraram ela Não sei porquê Acho que foi pra qualquer M500 E ela voltou agora, então, mano Voltou, voltou Então vamos ver se ela é boa aí Vamos ver se ela é boa, né, Matheus? Mata aí o primeiro round Já vou matar o round aqui, ó Pera que tá muito longe É, tá muito longe Nem pega, velho Você nem pegou a arma, velho? Você tá com a... Aqui já vem? Ah, eu peguei aqui já vem Esqueci de pegar a G10 Nossa, velho Esqueci de pegar a G10 Agora a G10 Agora você não vai conseguir lançar a boa, né, velho? Você tá de clara, pelo menos Pra dar um moquetão Dá um moquetão, dá um moquetão mesmo Dá um moquetão Ih, vai dar moquetão nenhum, velho Vou dar moquetão na tua cara Ah, eu não vou dar moquetão, mano Tá, eu vou morrer aqui Mas pelo menos eu vou conseguir pegar a nova arma É, vamos ver, né Seu time tem que ganhar alguma, pelo menos Vamos ver, vamos ver, ó Já tá na mão dos outros aí Porque na tua não... Ó, os cara nem pegou também, velho Ô, na moral É porque não dá pra pegar a nova ainda, par Não, a nova não Mas a G18 dá, velho Mas ele tá com a G18? Ah, ele tá com a G18, velho Então esse cara é mais ruim que você, né, Douglas? Ele tá com a G18, velho Esse cara então aí tá cansado, né? Vê o outro aí, velho Só tem ele? Só tem ele, velho Nossa, mano O cara tá... O cara vai morrer com gás, velho O que que é isso? Você vai ter que ver isso aí sozinho Porque dependendo dos seus colegas de time Você tá vendo que não vai dar pra lançar a braba, né, velho Tá vendo já Então vai lançar só a bolsa sozinho Mano, eu quero ver como que é essa pistola aqui Eu quero ver se tá só uma rajadinha na cara, velho Vamos ver, vamos ver Aí, ó, desert eagle Tem dinheiro, graças Beleza Só um coletinho pra família também Coletinho ou capa? O capa Ah, pronto Tá tranquilo já, tá tranquilo Eu tô tranquilo Vê como que ela funciona Pera aí, deixa eu dar... Não dá pra mirar Não dá pra mirar Nossa, parece que é tiro potente, velho É potência? É potência, Tão? Ó, começou, mano Quero ver Gastou várias balas à toa Mas tudo bem, tem bastante ainda Caramba, tem 150, né, Tão? É, dá pra fazer a boa Dá pra fazer a boa, vai Só não vacila que os caras vão estar de arma de rush Eu quero ver também Fica tranquilo aí Aí, ó Belga do capa já acha aí Nossa, dá 90, dá 90, dá 90 Tá bom, vem? Tá parceiro Aí, tá bagulho enrajadão Ai, ô, ô, você me flanqueou Olha o teu bandido Aí tá feio, né? Aí tá feio, né? Aí tá feio, né, Belga do capa? Aí tá feio, né, velho? Ó, na moral, Belga do capa Agora você tem que lançar só a boa, velho Não é possível, mano Não, eu vou matar os caras com a P90 Quero nem saber E quando acabar a bala Quando acabar, tipo, deixar um cara só Mata com a arminha nova Então pode ir pra... Vai, vai na calma agora Vai na calma Deixa os caras te flanquear, não Porque os caras, às vezes, vêm por baixo Aí, ó, aí, ó O cara que tá com a granadinha Então toca, vai Acho que os caras de squadzinho de time, assim Puxa a outra, puxa a outra Puxa a outra, agora, puxa a outra Puxa a outra Dá o rajadão, dá o rajadão Ai, ai, tomei uma, tomei uma Agora cancela Chega, chega, cancela Ó, dá pra ver agora Que também tá do mesmo jeito antigamente, ó O kit, quando você roda Já fala até onde vai chegar a vida, ó Antigamente não, né? No servidor avançado É, igual no servidor avançado, ó Ó, um já morreu lá Já faz a boa, já faz a boa Pera, pera, pera Ih, o cara tá com a mesma boa que tu Tá com a mesma boa que tu Já sobe o capão dele Nervoso, nervoso Calma, calma Vai na calma Vai na calma Rapaz, já tá falando aqui no VoIP Ah, dozeiro Vai tudo, mano Ai, meu capa, mano Eu tô sem kit agora Pode furar, pode furar Pode rajar, pode rajar Delga do capa, pode rajar No tampão No tampão No tampão do estraladão Agora eu Ai, ai Costa, 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 costa A beleza Costa, costa, costa Ele que tinha lançado a boa em você Isso, isso Bato com a cara dele Só falta um, mano Matei os três, já Só falta um, mano Pega o kit, pega o kit Do mano Pega o kit do mano Pega o kit Pega o kit Pega a boa dele Pega a boa dele Isso Agora o gás vai andando, mano Tipo, não Começa a fechar o gás De uma vez só, tá ligado? Ah, mudou a mecânica Mudou a mecânica Aqui, ó Já achei o cartão lá em cima Vai, vai Vai ser no estilo capetãozica Vai ser no estilo capetãozica Fura 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 Ai Vai, vai Nossa, tá dando doze, velho Você não comprou? Ah, tem que comprar Nossa, eu morri Esqueci, velho Ai, meu parceiro Vai tomar o P90, mano Pronto Chega, chega Agora compra Agora compra Boa Compra brava Tá 2x1 Aí, ó Os caras já vai na flanqueada O Belga nervoso vai na flanqueada Mas eu vou pegar os caras de costa, velho Quero ver, quero ver Aí, vai tranquilo Vai tranquilo Opa, já deram uma nozada no meu parça, mano Ih, doidão Ih, doidão Ih, doidão Foi de bocão, né? Foi de boca mesmo, hein Que os caras te rajam, mano Tá doido, velho Última chance de lançar sua boa, hein, Belga Última chance de lançar sua boa Se os caras finalizar essa já era Ô, na moral Quanto que dá o Kappa dessa pessoa Mano, isso que eu queria saber Deve matar, né? Possível se não mata, mano É, com certeza, né? Se dá noventinha O Kappa da M500 já mata Será que tem que matar também É, então Mas não sei O Kappa da M500 mata sem capa, né? Quando o cara tá sem capa É, sem capa Mas olha essa Dá noventa de dano no peito A outra, então Então eu não sei, né? Não sei qual é que é Vamos ver, vamos ver Porque dá noventa no... Sem colete também Aí, 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 ó Nossa Ih, tá doido Ih, já era Esse cara vai te amassar, velho É 2 ainda Vai, pode lançar sua boa Pode lançar sua boa Ah, de pistolinha, parceiro Pô, aí os caras Tá arrastando também, né? Mano, os meus amigos Não tão ajudando, velho Não tão nem um pouco, mano Nem um pouco Pode ir Vai tranquilo, vai tranquilo Vai Aí, aí, ó Aí, ó Olha o Kappa Ai, vem de bocão Manotão Ah, vai Pega a pistolinha Pega a pistolinha Pega a pistolinha Pra dar aquela rajodinha Ai, já foi Ai, agora é o outro aqui Ai, ai Eita, eita Open, open Ô, já foi 2 Tem que finalizar Tem que finalizar, Belda Isso, finaliza Finaliza os malucos Que isso? Você vai tomar o Kappa? Pega a pistola, pega a pistola agora Mano, eu vou dar uma pistolada na cara dele Tá na vantagem agora Tá na vantagem pra dar aquela pistolada, vai Pode vir, vem tranquilo Eita, quase Vai, quase Eu confio no teu potencial Eu confio no teu potencial, Belda 54 deu, velho É, ó Falei que o bagulho não era tão Tão rajado assim É, faltou um cara só Ali, ali, ali Vai, pistolada, pistolada É 5,50 Mano, é muito Sei lá, o barulhinho é bom de ouvir, tá ligado? Aham, sim, sim Só o cara parar de arrastar Ai Toma Você vai virar ainda, Belga Você vai virar o confio Toma Vai, hein Os caras tão uma chance de ganhar É pra dar só pistolada na cara Ou recarregar Mano, agora eu vou no ruchadão, velho Não ruchadão muito não, velho Só tem você que é bom nesse time, velho Eu vou no ruchadão, BDC Tá bom Vai no ruchadão, então Vai no ruchadão Ai, tomou um capão já, ó É Ai, tomou um capão mesmo Ai, tomou dois capão mesmo, hein Ih, parceiro Cuidado pra você blanqueado, só Cuidado pra você blanqueado Já foi a primeira boa Cadê os outros? Cadê os outros? Ai, mais uma? Que isso, Belga Que isso, Belga Ó, na moral Vou ter que mutar aqui Que os caras tão gritando Ó, esse aqui eu vou pegar Na pistolada, hein Ah, ah, ah Ai Toma, mais uma Que isso, velho Vou nem falar nada pra esse Belga aí O cara tá só lançando a boa dele Que agora é esse já, família Ai, que bom Agora acordou já Da sonequinha, né Me tranca aqui não, filhão Do soninho Da sonequinha não, tá Da sonequinha Que não foi uma sonequinha Foi uma noite de sono inteira, né, Tals Ai, ai, ai Ai, ai, é o último já Já lançou de pistola Toma a pistola Já lançou de pistola Chega aqui, ó Eu entro no gás e te mato, faço Eu entro no gás e te mato Só mais uma, só mais uma agora 3x3 Os caras devem estar em choque, né Porque os caras estavam ganhando Estavam 3x1 Não, não vai ter essa aí não Quando o Belga do capa Entra pro combate O bagulho fica louco Vai Tentei não lançar o ruxadão aí Porque só depende de você Esse time Pelo que a gente tá vendo, hein Mano, eu só vou dominar o meio aqui, ó Só pra administrando, tá ligado? Só pra administrar, né Só pra administrar Administrar os malos É, pode ir pá, pode ir pá E ó, já tem os mando pra ir Já tem os mando aproximando Certeza agora, certeza Os caras estão jogando recuadão Tá vendo, né Que os caras estão na estratégia Do cachorro louco, né É, os caras não estão querendo deixar, mano Os caras não vão querer agora Fazer o estilinho Vai pra cima não, hein Aí, ó, lá pra trás Lá pra trás eu tinha visto, eu acho Calma, eu já vi também Lá pra trás eu tinha visto Eu achei bom que reformularam o maldo Que agora, tipo Não fica fechando o gás de uma vez só Vai ficar nos poucos, né E agora tá pra sempre também Essa parte é a parte boa Que vem da atualização, né Porque o resto vai ter que ficar esperando Vim os petzinhos, né Matheus Aham, espero que venha, tipo Não demore muito pra chegar as paradas Ai, que que é isso Aí, ó, mais um, mais um, mais um Ah, mataram ele Pode rajar, pode rajar Aí, já era, já era Um a menos, já Tem três Tranquilo, ó Ai, opa Tomei nem sei dar hoje, velho Também nem vi, nem vi Nem vi onde foi Ai, ai Eita, tomou, nossa Não mata não, parceiro Eu tomo o capa, mas você toma dois, mano Tava até bucejando de sono aqui Essa aqui já foi O outro tá campeonando Aí, ó, mais um, mais um Pega pistola, pega pistola Pega pistola Mano, você tá uma pistolada na cara Vai de pistolada Pode ir rajando Ah, não Morre não, filhão Morre não Pega o gelo, pega o gelo já Pega o gelo Aí, 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 doidão, doidão Tá de 12, tá de 12 Tá de P40 Ah, tá de P40 Acabou, já matei Acabou o velho do capa Com a coisa de virada De virada é melhor Fala aí Então é isso aí, família O bagulho foi doido aqui A atualização já chegou Acho que as novidades vão chegar depois Que não chegou agora Vocês eram meio que queriam ver agora Mas tamo junto Deixa seu like aí, foi, mano